E aí vem a equação geral do movimento uniforme. Qual é ela? A gente sabe que a velocidade, ou seja, o fator responsável pela mudança de posição, provoca um deslocamento em um intervalo de tempo. Sempre que eu trabalhar com o movimento uniforme, eu vou usar essa equação do deslocamento sobre tempo, que vai me dar uma taxa. Que deslocamento é esse? Que unidade é essa? No sistema internacional, a gente trabalha com a seguinte ideia. Deslocamento medido em metros. Cuidado, no Brasil a gente usa muito quando a gente fala de deslocamento. A unidade quilômetro, mas uma padronização do sistema internacional foi o metro. E o tempo a gente usa em segundos. Isso faz com que, sempre que eu fizer uma análise de unidade, eu pego as parcelas aqui. No caso aqui, isso está em metro, dividido por algo que está em segundo, vai me dar uma velocidade com unidade metro por segundo. Então, cuidado que no sistema internacional a gente trabalha com essa unidade, metros por segundo. Eu sei que no seu carro está indicando em quilômetros por hora. Então, acho que você começa a perceber que é muito importante saber fazer a conversão do quilômetros por hora, que é a nossa unidade usual, para o metros por segundo, que é a unidade do sistema internacional, do padrão da física, da padronização. Como eu faço isso? Observem, gente. Concordam comigo que eu tenho aqui a conversão? Um quilômetro, tudo que é quilo, e é um prefixo, quilo significa mil de alguém. Por exemplo, um quilômetro tem mil metros, um quilograma tem mil gramas, um quilolitro tem mil litros. Eu fico falando isso porque teve um momento em que eu fiz um simulado para um colégio, na verdade não foi nem um simulado, foi uma prova bimestral, e eu coloquei a unidade quilopascal. Teve uma aluna que ficou chateada comigo e falou, professor, você não deu quilopascal, você só tinha falado de pascal. Quilo é mil, independente da frente de quem ele venha. A mesma coisa a gente pode falar de outras unidades. Por exemplo, uma outra dúvida que aparece muito comigo. Você conhece isso? Aí os alunos, aham, é o famoso milímetro. Milímetro, você conhece isso? Aham, é o famoso mililitro. Miligrama. E se eu te disser então que essa unidade aqui, lá na frente a gente vai chamar de coulomb. Você conhece isso? Se esse é milímetro, mililitro, miligrama, esse é o milicoulomb. Então existem prefixos que são usados muitas vezes, mas que quando aparece na frente de uma unidade que você, Ih, caramba, acha que não consegue fazer associação sozinhos. Cuidado com isso, ok, pessoal? Então voltando à nossa ideia, o quilômetro, ele é o mil do metro, ok? E aí nós temos aqui a conversão para o metro por segundo, tudo bem? Então eu tenho um quilo, vale quanto, gente? Mil do metro, certo? Então um quilo é mil do metro. E uma hora tem quantos segundos? Caramba, uma hora tem 60 minutos. Um minuto tem 60 segundos. Então uma hora tem 3.600 segundos. Então eu posso perceber, simplificando, que um quilômetro por hora equivale a quanto? É igual a 10 sobre 36, 1 sobre 3,6 do metro por segundo. Logo, para passar de quilômetro por hora para metro por segundo, eu vou dividir, nesse sentido aqui, eu vou dividir por 3,6. Aí eu passei para o metro por segundo. Se eu passar do metro por segundo para quilômetro por hora, eu multiplico por 3,6. Então, meu carro tem 72 quilômetros por hora. Divido por 3,6, ele tem 20 metros por segundo. Meu carro tem 10 metros por segundo. Eu multiplico por 3,6, ele tem 36 quilômetros por hora. Então é multiplicar ou dividir por 3,6. Ok?